Sabrina Sato avalia a chegada dos 40, parece que estou com 18, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Sabrina Sato desfila no Carnaval desde o ano seguinte a sua participação no BBB3. 2021 marcaria 17º ano na Gaviões da Fiel, em São Paulo, e o 11º ano na Unidos de Vila Isabel, no Rio, mas a pandemia interrompeu a trajetória na folia. A apresentadora, que completou 40 anos no último dia 4, lamenta a distância da passarela do samba, mas garante que vai se divertir como pode, em casa. É difícil porque, para mim, além de samba, sapucaí, vila, gaviões, esta época é de abraçar as pessoas, se jogar, colocar fantasia, se divertir, se entregar. Faz muita falta o abraço, o calor e o contato físico. É muito doido e triste ficar sem Carnaval, mas procuro ver sempre o lado bom. Vou ferver com a minha família aqui em casa. Vou curtir com o Zoe, já até mandei fazer o fantasia. Sabrina Sato, no Carnaval de 2018. Imagem, Agência Brasil News. Mudanças da quarentena. Sabrina conta que o longo período isolado em casa acabou afetando sua forma física. Apresentadora chegou a ganhar 6 quilos, mesmo mantendo a rotina de exercícios. Na quarentena, eu engordei, como a maioria das pessoas, mesmo malhando todos os dias, porque eu comia muito mais do que devia. Eu estava compulsiva, com ansiedade. Mas me cobrou fazer exercícios mesmo sem vontade porque sei que é importante para mim. A apresentadora avalia que o período de distanciamento social permitiu uma reflexão maior sobre suas conquistas e uma proximidade maior com o marido, Duda Nagli, e a filha, Zoe. Os 40 anos. Ela não se assusta nem um pouco. Nunca imaginei que passaria tanto tempo com minha família, Duda, Zoe. Eu nunca tinha ficado quieta, e fui obrigada a parar. Tem sido muito importante poder ouvir, conviver, aprender com eles. Refletir sobre tudo o que estou fazendo, o que já fiz, o que quero fazer, sobre meus desejos, sobre completar 40 anos. Comecei a pensar em tudo mesmo. Quero realizar tanta coisa que parece que estou com 18 ainda. Tenho tanto sonho, gás, força, vontade. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe o seu joinha, para fortalecer o canal, e também se inscreva no canal, no botão logo abaixo.